A galera do Water Beach Party resolveu transformar uma parte do cais aqui numa praia artificial. E a areia é lá de Rockaway. Você precisa de um praia 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 de um praia. Eu sei que a cidade é uma praia bonita, mas você precisa de um praia. E isso é um praia dentro da cidade. Como você está? Fica no praia, obrigada por vir aqui. É um praia legal, você sabe, na rua, na rua, em New York, atrás de mim. O que fez você decidir fazer essa praia aqui? Porque é um praia legal, olha lá. Você tem a New York Skyline, é a única praia em Manhattan. E por que não? A música é ótima, a música é ótima, Pulse 87 tem a melhor música de dança em New York. Nós temos o Glenn Fischer Spinning Live, nós temos a Nervous Records Artists, Anane, Sofia May. É incrível, todos estão tendo um praia legal. E como funciona? Quanto tem que pagar? Quem pode vir aqui? Quem geralmente vem? Nós temos pessoas de todos os anos. Você pode trazer seus filhos, se eles são mais 21, assim que os pais podem vir. Todo mundo pode vir e partilhar. E nós temos um negócio de recessão, onde você paga R$8,70, cada sábado. E o que você tem aqui? A comida, a bebida... Nós temos a comida, a bebida, a live acts e a live DJ Spinning. É realmente um praia legal. Ok, obrigada. Obrigada, obrigada por vir. Deu pra ver que é bem diferente de lá, né? Isso aqui é uma festa, a galera vem bem vestida, bem estilosa. Então, como você está? Bom, como você está? O que é você? Estou fazendo muito bem agora. Você geralmente vem aqui para a festa de água? É a minha primeira vez. Primeira vez aqui? Primeira vez aqui. O que você acha disso? Eu gosto, é divertido. Estou tendo um bom tempo. O que é especial sobre isso? A música. A música e... A música, as pessoas, tudo. O que é que está dançando na água em Nova Iorque? Eu sei, na água, perto da água, é como a água. Você se sente na água? Sim, eu sinto que estou na água.